Oi gente, vem junto comigo montar a lancheira de terça-feira da minha irmãzinha, a segunda lancheira da semana Então vamos logo porque essa menina não pode chegar atrasada na escola Então já está deixando muito like e se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito E se você está afim de se divertir comigo, foca no vídeo e manda essa menina para a escola E vamos logo porque a escola tem hora para chegar e tem hora para sair, então vamos lá Dentro desse potinho mega fofo dourado eu estou mandando biscoito prestígio, uma delícia para a minha irmãzinha Estou mandando uma quantidade legal que dá para ela dividir com as amiguinhas, olha só gente E esses biscoitos são mega gostosos e é muito gostoso, muito delicioso e ele é muito cheiroso Coloquei o guardanapo, coloquei o biscoitinho aqui no potinho e o potinho está prontinho Suquinho de goiaba que é uma delícia, já vai geladinho na lancheira da menina, já coloquei por 30 minutinhos na geladeira E o legal desse suquinho é que ele é rico em vitamina C e é prontinho para beber Já vem com canudinho, então dá para a minha irmãzinha ver todo o suquinho que ela está tomando Um suquinho de goiaba é sempre bem-vindo O preferido da minha irmã é de morango, mas ela bebe bem todo o suquinho que eu mando Eu gosto de intercalar no sabor, sabe? Danoninho sabor morango E o legal do Danoninho é que ele pode ficar até 5 horas fora da geladeira E ele é rico em vitamina D e é fonte de calça, que é muito importante para o nosso crescimento Eu estou mandando esse aqui que tem a Dora na frente, que ele é perfeito para a hora do lanche Perfeito para levar na lancheira E aqui atrás tem um dino, olha só Aí incentiva minha irmãzinha a tomar e comer tudinho Porque já vem com a personagem e ela ama Biscoito Clube Social, gente Que é o biscoito acaba com a fome Porque esse biscoito aqui é prático Você pode ter ele com você na sua mochão, na sua lancheira, na sua bolsa Aí você está lá, vem em uma fila assim E fala, nossa, me bateu aquela fome Aí você lembra Hum, biscoito Clube Social Aí você tem ele com você e você já vai ali e acaba com a sua fome Então o nome desse biscoito aqui deveria ser Acaba com a fome E ele é super gostoso Eu estou mandando esse aqui de sabor tradicional, original Na lancheira da minha irmãzinha Eu gosto sempre de mostrar a marca para vocês Porque você se sabe Porque vocês sempre me pedem Então é essa marca aqui que eu estou mandando para minha irmãzinha É biscoito Clube Social E gente, está tendo uma passeatra aqui perto de casa Mas mesmo assim eu estou aqui gravando para vocês Está tendo uma passeatra adiantada do dia do trabalho Mas eu fui lá fora para mostrar um pouquinho para vocês Está todo mundo aqui bem agitado E eu estou aqui montando a lancheira da minha irmãzinha Maçã que é a fruta preferida da minha irmãzinha E olha só que coisa mais fofa Eu coloquei esse óculosinho nela E agora eu coloquei ela aqui no papel toalha E ela já está prontinha A maçã já está lavadinha Já coloquei o óculosinho Só ia colocar na lancheira da menina E é claro que não pode soltar chamito Leite fermentado com lactobacilo vivo Ponte de zinco É Nestlé Segura que é chamito E chamito na frente Chamito atrás Porque chamito é bom demais O negócio bom O que tem bom Só podia ter Nestlé E já sabe né Aonde tem criança tem chamito E aonde tem chamito tem proteção e cuidado Segura que é chamito mesmo Que a menina vai levar na lancheira Porque ela gosta E chamito é muito bom Chocolate Lolo Pra dar aquela energia Chocolate Lolo Preferido da minha irmãzinha O meu também E é o mais fofinho Uma delícia O chocolate mais fofinho É Nestlé É Lolo Sempre com você Nestlé Continua passear Pra gente Vocês estão ouvindo aí ó O pessoal está animado Pum Garrafinha de água Porque água é vida Água é tudo Não pode soltar com a gente É isso aí gente Não pode soltar água não Aonde a gente for no supermercado No shopping No passeio A gente tem que levar Nossa garrafinha de água Com a gente Tem que tomar bastante líquido Bastante água Pra poder se hidratar Não pode esquecer E se você não tem garrafinha de água Não tem problema Só você pegar uma garrafinha pet Lavar bem lavadinha Que dá mega certo O que não vale É você levar sua garrafinha E deixar ela pra lá Só de enfeite não vale Gente Tem que beber toda a água Porque água é vida Água é tudo Tomar bastante água Bastante líquido Tem que tomar sua água sim Porque água é vida Água é tudo Não pode esquecer não Eu continuo a gente E aqui eu estou com a garrafinha A toalhinha amiga Que eu não posso esquecer Já falou aquela garrafinha de água A toalhinha amiga Que não pode esquecer A toalhinha serve sim Naquela hora Da gente repor As nossas energias A gente coloca ela assim No nosso colo Aí o que for cair No uniforme Vai cair na toalhinha E a toalhinha também É pra aquela hora Que é antes Da gente repor As nossas energias O que a gente tem que fazer? Isso mesmo Lavar a nossa mão Bem lavadinha Aí a gente lava bem A nossa mãozinha Antes de comer cada refeição Cada alimento E aí já fica a toalhinha E seca a nossa mão Aí sim Tá com a mão lavadinha Sequinha Prontinha Pra poder repor As suas energias E vamos lá Que hoje o negócio Tá aqui ó Agitado Olha gente Tá muito agitado aqui Olha só Segura que é bom Gente Carro é caminhão Tá todo mundo animado É buzinado É moto Tá tudo cotelado O negócio aqui Tá doido A animação gente Mas mesmo assim Eu tô aqui gravando Pra vocês E a agitação Continua Vamos lá E lembrando É a hora da gente Repor as nossas energias Porque já gastou a linha de energia E como é que tá ficando Aí não pode Você tem que ir lá E repor as suas energias Então anota aí É muito importante Pode comer o lanche Que a escola oferece Leva Que você leva de casa Se você também come Mas você tem que comer tudinho Porque assim você vai estar repondo As suas energias E agora deixa eu ir lá Porque não vale chegar atrasada E manda essa menina Pra escola E vamos lá Porque senão vai chegar atrasada Que a passeata tá lá fora Ó O trânsito tá pesado Então vambora Prontinho A lancheira da minha irmãzinha Já tá prontinha E a garrafa de água Porque a bebida A ver tudo Vai do lado da mochila Não esqueçam de curtir E compartilhar meus vídeos Omo todos vocês E já sabe né Quem quer me acompanhar Sobe de elevador Quem não quer Desce de escada E não esquecem gente É muito importante Aprender sim Mas também é muito importante A gente repor as nossas energias Pra isso Que já tem hora do recreio Hora do lanche Então come mesmo o lanche Que a escola oferece Como que você leva de casa Mas você não pode ficar Sem repor as suas energias Porque é disso Que o nosso corpo precisa E agora deixa eu ir lá Porque eu não valho Chegar atrasada na escola Tá pensando o que? Tem que chegar lá Toma a família pra escola Fui Mua! 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 Obrigado.